As tarifas de pedágio devem ser reduzidas em breve em boa parte do Estado, como forma de cumprir acordos de leniência. Um documento, nesse sentido, foi assinado entre o Ministério Público Federal e a Rodonorte. Isso pode ser estendido a todas as praças do Anel de Integração. Além do preço reduzido, as multas poderão ser compensadas com a execução de obras. É o que já prevê a Secretaria de Infraestrutura e Logística. As obras que estavam em contrato e não foram executadas deverão ser reavaliadas antes de serem colocadas em prática. E, nesse momento, nós estamos exigindo o cumprimento de obras que estão dentro das obrigações que elas têm que fazer até 2021 e aguardando a Justiça se pronunciar a respeito de novos acordos de leniência, como foi feito com uma das empresas, a Rodonorte, e que vai baixar tarifa e dar investimentos de obras que nós vamos escolher dentro do programa original. No começo deste mês, a Força-Tarefa Lava Jato, do Ministério Público Federal, fez acordo de leniência com a Rodonorte no valor de 750 milhões de reais. Parte desse valor será acertado através da execução de obras que estavam em contrato e não foram realizadas. E outra parte, através da redução das tarifas de pedágio em 30%. Por atos de corrupção, inclusive admitidos pela concessionária, elas foram suprimidas desse contrato. Então, são diversas obras importantíssimas para o Estado que devem ser feitas pela concessionária. Nós achamos melhor que essas obras sejam definidas em um acordo entre o Ministério Público Federal, entre a concessionária e entre o Estado do Paraná. Nós quisemos trazer o Estado do Paraná, o Departamento de Estradas e Rodagens. Uma obra que no passado era emergencial, hoje pode não ser mais e pode ter outra mais emergencial. O Ministério Público admite que o acordo prevê apenas uma reparação parcial dos danos. Porque são mais de 20 anos de contrato, então há um longo período, desde 1997, que vieram ocorrendo ilegalidades, supressão de obras e outros favorecimentos à empresa por parte de agentes públicos corruptos. Então, pode haver, sim, mais indenizações e mais multas. Além de contar com essas reparações, a Secretaria de Infraestrutura e Logística organiza os futuros contratos de concessões. As seis empresas que atuam hoje nas rodovias federais deverão deixar o controle delas em 2021. Para as novas concessões, há um grupo de trabalho entre o Governo do Estado e o Governo Federal que vai tratar desse novo anel de integração e que vai exigir o cumprimento de obras importantes e com a redução de pelo menos 50%, 60% do valor praticado atual. É o que nós estamos projetando para o futuro. De momento, é só a Rodonorte, que faz a ligação do Sul com o Norte do Estado, chega ali até a região de Apucarana, que fez esse acordo de leniência, e há, então, a devolução a partir da redução do pedágio de parte do dinheiro até que haja a reposição daquele dinheiro que foi cobrado a mais, o que era desviado para a corrupção aqui existente no Estado do Paraná. E pode chegar, essa é a possibilidade, de que cheguem as demais que também devem seguir pelo mesmo caminho, realizando acordos para que possa haver essa redução.